muitas vezes. Então, a rede, assim, de informação, ela é quase 60% equivale ao nosso trabalho junto ao refugiado. É informar sobre o que ele é, de onde que ele vem e sobre os seus direitos também. Karen, me parece que tem duas situações diferentes que tu mencionou, o reassentamento e o solicitante. São dois casos distintos. São duas categorias, de proteção, né? A proteção ao solicitante de refúgio, ele se dá no momento que a pessoa chega ao Brasil e faz asilo. Então, ele chega em portos, aeroportos, fronteiras, em toda, porque o tamanho da fronteira brasileira, ela é por mar ou é por terra. E essa... Esse seria o caso dos haitianos, por exemplo, que vieram depois de 2010. Sim. Os haitianos é um caso de visto, né? Vocês já devem ter visto, que é uma cadeia de migração diferenciada. Eu sou um dos únicos países que garantiu esse tipo de status, né? Humanitário. Não existe refugiado ambiental, provavelmente não se sabe se vai... Essa discussão está, né? No interior lá das Nações Unidas, o Acnur, né? Que é a agência da ONU para refugiados. Existe uma discussão, existe uma demanda mundial muito grande, mas em razão da preservação do estado, da configuração legal do direito internacional do refugiado. Então, não se vai ampliar, a princípio, para ambiental. Vai se criar, talvez, uma outra nomenclatura de proteção para essas pessoas tipo haitianos. E essa garantia dos haitianos, ela, tecnicamente, ela pode ter sido extrapolada para senegaleses, ganeses e outras culturas que estão tendo o mesmo destino de entrada para o Brasil? Existe uma demanda, sim. O que aconteceu no último mês de setembro, no dia 10? Aconteceu uma reunião, porque quem define o estado que não seja refúgio, porque o refúgio é o CONARE, é o órgão multiministerial ligado ao Ministério da Justiça. Então, trata do refúgio, tá? Só do refúgio. E a questão migratória toda é tratada do modelo nacional, o SENIG. Então, em setembro, foi levado, por essa questão dos senegaleses e haitianos, principalmente senegaleses que não têm ainda uma documentação, um status definido. A Secretaria da Justiça do Estado, através do Comirante, dos estudantes refugiados, apátridas e vítimas do tráfico de pessoas, na pessoa da diretora de direitos humanos, doutora Tamara, levou ao conhecimento do SENIG a questão dos senegaleses aqui no estado. Foi o primeiro estado a ter esta posição de demanda, demandar o SENIG para definir uma... Porque são mais de 900 pessoas, só em Caxias e Passo Fundo, mais um... Isso registrado, as foras que estão com algum temor de serem identificados, porque existe isso, né? E fica o meio na... transparente. Existe mais de mil pessoas nessa situação. Então, essa demanda foi levada ao SENIG e tem que se definir. Então, existe já uma... na próxima reunião, agora de outubro, aconteceu em novembro, deverá ter uma definição do SENIG, qual o encaminhamento que se vai fazer para os senegaleses, né? Recursos financeiros e humanos para lidar com esse... com essas demandas todas. Caso aí dos haitianos, né? Chegavam pelo Acre, ficaram numa cidade que já mal tinha estrutura para dar conta da sua população. Como é que o Brasil está atacando esse problema? O Brasil está atacando exatamente... Então, a questão dos haitianos, por exemplo, foi... é ruim e é boa. Foi boa no sentido que está tornando visível essa preocupação no Brasil. Então, tanto lá no Acre, que até decretaram lá o estado de emergência, em função do número de pessoas circulando na cidade. Então, se não... E talvez se fosse 100, 200 pessoas, o impacto seria pouco e a coisa ficaria por isso mesmo. Mas o fato do haitiano, de dois anos para cá, tem detonado um processo de responsabilidade das instâncias de estado, né? Então, governos, federação e municípios estão... Porque, claro, está batendo na porta o problema. Então, tem que se criar, então, definir e buscar a criação de políticas públicas específicas para atendimento, né? O que existe hoje? Existe um acesso à educação e tal, mas não existem ações específicas para essas pessoas que estão chegando. Então, o caso haitiano realmente foi, assim, para detonar um processo de preocupação, né? Então, eu dei a essa migração, né, que veio, porque daí que se está se preocupando com isso. Por quê? Porque a sociedade civil, até agora, tem arcado com isso. Historicamente, quem está levando, carregando o piano do atendimento aos migrantes, refugiados, não é a sociedade civil, na forma das igrejas, principalmente, que têm um compromisso muito de largo prazo, né? Não é um compromisso social. Então, assim, a igreja arca, as entidades, as instituições, arcam com uma responsabilidade que está demasiada já. Por quê? Porque daí, com recursos da igreja, com recursos de doações e tal, é um trabalho que está sendo feito até agora muito, né? O Pablo pode nos dizer que a congregação escalabrinana, que tem uma rede, que tem por missão o trabalho junto a migrantes, está já sobrecarregada, principalmente em... É, padres, irmãs e nós também, leigos. Leigos também. Nós, leigos, por exemplo, trabalhamos com isso em mais de 30 países. Vemos a dificuldade, vemos de que, no caso de Brasil, Rio Grande do Sul, aquela mudança que tu estava colocando, eu estou feliz de ouvir. A questão de estruturas do governo e da sociedade civil estão se colocando, digamos assim, ao par, se sensibilizando e se colocando a trabalho. O que eu te faço, né, Nino, é, será que decorre, por conta do atendimento, depois mais alguns segmentos, decorre aquele conceito que chega a soar preconceito de que migração, refugiados, é coisa de igreja? Que é a igreja que resolva isso? É, processar, já há uma mudança dessa mentalidade na sua percepção? Nós, que trabalhamos com organizações vinculadas à igreja, por exemplo, Antônio Verde, e também os calabrinianos e outras congregações, A nossa função agora, além de atender emergencialmente as demandas que se colocam, é a política junto aos governos para que haja um compartilhamento de responsabilidades, né, porque isso que a nossa demanda, quando levamos ao governo do Estado aqui, junto à Secretaria dos Direitos Humanos, da criação do comitê estadual, é para quê? Para que o governo, então, tenha, né, se coloque como também corresponsável nisso aí, porque senão, se nós não fizermos um, da sociedade civil e da igreja, né, das congregações, não fizermos um, uma instituição, nós vamos carregar o piano por mais, quanto a gente vai, né. Levaremos o ônus, até porque a questão migratória está crescendo a olhos vistos. Então, assim, Rio de Janeiro, São Paulo, já existem os comitês há mais tempo, Curitiba também, mas, assim, o único comitê ainda com essa política de atendimento a migrantes, a pátridas e vítimas do tráfico é o nosso aqui. Exatamente porque a sociedade civil se reuniu e propôs ao governo do Estado e foi acolhido. Então, hoje nós temos um momento muito interessante de criação, de propostas, de criação de políticas no Estado para atendimento a essas pessoas. Porque o que acontece? Não é só o que vem, o grande refugiado. Por exemplo, nós temos agora grandes eventos, vai ter a Copa, agora temos acontecendo, né, de criação da sociedade para receber estrangeiros. Ontem mesmo deu no jornal que não tem as placas, sinalizações, uma cartilha, né, com idiomas, assim, é muito pouco. Então, isso é o mínimo, mas tem que ter uma estrutura, né, governamental que dê esse suporte, porque senão a sociedade civil vai acabar arcando ainda por mais um tempo. E me parece, sim, que pragmaticamente falando, interessa para um governo, em qualquer esfera, município, Estado, Federal, ter uma população legal, legalizada, que é economicamente ativa, né, e também em termos de política externa, né, o governo brasileiro que quer uma posição mais relevante junto à ONU, que faz isso através das suas missões de paz, notadamente no Haiti também. Interessa ser um país que sabe acolher esse movimento que é crescente, como tu falaste, né? Inclusive, né, nessa linha da, visualizando a questão da política externa, do, de toda esse, a imagem do Brasil aí fora é o do quê? É de prosperidade, é de esperança e também de abertura para essas pessoas. O que que está acontecendo tanto no Brasil quanto na América no geral, enquanto a Europa fecha as portas e que existe um controle migratório muito grande, o Brasil está fazendo ao contrário. Nós estamos abrindo as portas, mas também dando condições para essas pessoas viverem aqui. E uma forma de ter política também é uma forma de controle, mas é uma forma de controle com benefícios, né? Saber quem está aqui, quem é... Hoje não existe um diagnóstico, nós não sabemos quem está aqui no Rio Grande do Sul, quais são as nacionalidades, qual é a população de imigrantes, refugiados. Quem tem um dado mais aproximado, um dado oficial é a Polícia Federal, porque o estrangeiro é obrigado a se registrar lá. Mas fora isso, tem outras pessoas que estão circulando no Estado sem pertencerem a lugar nenhum, né? Totalmente transparentes. Então, uma forma de a gente também sistematizar toda essa parte da acolhida, dar condições para a sociedade civil trabalhar em parceria com o governo, é saber quem são essas pessoas e quais demandam. Porque a ideia é incluir essas populações na criação das políticas, né? Porque nós não adianta nós estarmos em gabinetes, criando ações, ideias bacanas, achando que está cobrindo uma necessidade. A questão migrativa acaba atingindo outras situações humanas bem, digamos assim, bem cruciais que a gente vive. Tráfico humano, questão das drogas, a questão do comércio ilegal. Como é que tu vê, assim, por exemplo, um aspecto que me preocupa muito? Como é que estamos nós pensando a questão vulnerável do refugiado a se tornar um escravo? Situações de escravidão. Esse é um risco, em outros países já existe esse risco, quando não há um controle social sobre isso. Por isso que a incidência da sociedade civil é importante, porque o governo não está em todas as pontas. Nós estamos, né? A rede de proteção social, ela é ampla. Então, assim, quem vai evitar isso é a sociedade civil, que vai denunciar e vai atingir as autoridades para que isso seja o máximo controlado. Há situações, houve situações de denúncia de provável trabalho escravo. Aí eu sei que houve, através da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, missões no interior do Estado, onde estão exatamente trabalhando os haitianos, para ver se era isso mesmo que foi deflagrado algum tipo de trabalho escravo. Talvez tenha havido um mal-entendido, né? Porque o que acontece com populações que estão muito tempo em deslocamento? As pessoas não estão acostumadas com uma vida formal. Então, acordar cedo, trabalhar 8 a 10 horas por dia, trabalhar sábado e tal. Então, quando eles vêm e se deparam com essa realidade, eu estou sendo explorado. Primeiro, porque essas pessoas não foram preparadas para isso. Do contrário que no reassentamento, quando nós recebemos as famílias, a gente já diz, olha, o cargo horário é essa, existe sindicato, tem direito trabalhista, carteira assinada, damos um programa de como são as relações trabalhistas aqui. O migrante que vem, por conta, no caso dos haitianos, senegaleses, eles não sabem disso. E a empresa, muitas vezes, não tem condições de fazer essa formação rapidamente. Aí o cara levanta cedo, 6 horas da manhã, 7h30 está entrando na fábrica e tal. E, de repente, ele se depara com uma realidade que ele não estava acostumado. Isso pode detonar um sentimento de exploração. Aí ele vai procurar fazer uma denúncia, procurar os direitos, algo assim. Então, as denúncias que a gente soube que houveram, muitas delas não tinham um fundamento legal, não era uma informação de fato. Mas, sim, talvez a questão da hora extra. A trabalha mais, duas horas a mais, mas também ganha mais. Então, eu creio que se quer muito do entendimento da nossa realidade aqui. Ok. Eu peço licença, Karen, porque o Frente a Frente faz agora um breve intervalo. Nós voltamos na sequência. Música 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 Música